As pessoas negras sentem menos dor do que as pessoas brancas? Pesquisas indicam que os profissionais de saúde tendem a subestimar a dor percebida em corpos de pessoas negras. Hoje nós conheceremos esta dolorosa história. Mas desde já, deixe aqui seu like e venha comigo passar mais esta intrigante história. A nossa história de hoje começa na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Mais precisamente, no Central Park. Este local tão emblemático, em frente ao Museu da Cidade de Nova York, durante muitas décadas esteve presente a estátua de James Marion Sims, considerado o pai da ginecologia moderna. Em 1934, uma estátua de Marion Sims, esculpida na década de 1890, foi instalada em frente à Academia de Medicina de Nova York, com uma placa exaltando sua brilhante conquista. O Dr. Sims era conhecido por ter desenvolvido uma técnica para reparar fístulas, orifícios que podem se formar entre a vagina e a bexiga ou reto, e geralmente como consequência de complicações graves durante o parto. Até aqui, parece ser mais uma história de um médico brilhante e criativo. A técnica tão ovacionada pela medicina foi desenvolvida, praticada e realizada no corpo de mulheres negras escravizadas. Na sua autobiografia, A História da Minha Vida, Sims relata como negociava com os donos das mulheres escravizadas. Veja o que ele diz. Em suas descrições, nesta biografia, ele também expressa queixas sobre o custo de alimentá-las. Pelo menos três delas nós conhecemos os nomes, pois estão nesta biografia. Anarca, Betsy e Lucy. Ele disse. Eu consegui mais três ou quatro para experimentar, e nunca houve um momento em que eu não pudesse, em qualquer dia, ter um sujeito para a operação. Mas todas as minhas operações falharam. Isso continuou não por um ano, mas por dois e três e até quatro anos. As cirurgias foram repetidas várias vezes nas mesmas mulheres. Com a Anarca, foram feitos mais de 30 procedimentos cirúrgicos. Em sua autobiografia, o Sims, ele descreve um procedimento particularmente doloroso, chamando-o de uma coisa estúpida que ele tentou. Ele diz. A agonia de Lucy era extrema. Ela estava muito prostrada. Eu pensei que ela iria morrer. Depois que ela se recuperou completamente dos efeitos deste experimento infeliz, eu a coloquei em uma mesa para examinar. Sims, ele também desenvolveu o espéculo moderno e a posição de Sims para exames vaginais, técnicas que ele testou pela primeira vez nessas mulheres negras escravizadas. Esses avanços, ainda amplamente utilizados na medicina, tiveram origem nesses procedimentos experimentais que ele realizava repetidamente em condições de extrema dor e vulnerabilidade para as pacientes escravizadas e negras. Também é importante entender que esses procedimentos ocorreram nos primórdios da anestesiologia moderna, quando a administração de anestesia não era ainda muito comum. Porém, já havia algum tipo de anestésico. E muito embora ele alegasse em seus escritos que as mulheres escravizadas consentiam com as operações, não podemos ignorar que elas eram, afinal, o que? Mulheres privadas de sua liberdade, escravizadas, compradas ou alugadas para tais experimentos. Portanto, o conceito de consentimento informado que ele trabalhou ou anunciou no seu livro, tal como conhecemos hoje também, simplesmente não se aplicava a elas, uma vez que estavam sujeitas ao controle e às decisões de terceiros. Anos depois de suas operações, Simons continuava a não recomendar o uso de anestesia em cirurgias para fístulas, alegando que essas intervenções não eram dolorosas o suficiente para justificar o problema e o risco. Mas veja só, no entanto, ele mesmo descreveu as operações experimentais realizadas das mulheres escravizadas como tão dolorosas que ninguém, exceto uma mulher, poderia suportá-las. Curiosamente, em sua autobiografia, ele relata que ao realizar cirurgias semelhantes em mulheres da elite europeia, elas eram sedadas, evidenciando aqui o tratamento diferenciado de acordo com o status social das pacientes, para as mulheres negras e procedimentos cirúrgicos sem anestesia, para mulheres europeias e brancas, a anestesia. A cidade de Nova York removeu a estátua de James Marion Sims em 2018, mas as ideias sobre a resistência de pessoas negras à dor ainda é uma realidade. No estudo de 2016, desenvolvido pela pesquisadora Kelly Hoffman, do Departamento de Psicologia da Universidade de Princeton, no seu artigo Preconceito racial na avaliação da dor e recomendações de tratamento e falsas crenças sobre diferenças biológicas entre negros e brancos, ela afirma que os negros são sistematicamente subtratados para a dor em relação aos brancos. Examinamos se esse preconceito racial está relacionado a falsas crenças sobre diferenças biológicas entre negros e brancos. Por exemplo, a pele dos negros é mais grossa do que a dos brancos. Um dos mitos que existe sobre essa questão. O estudo 1 documentou essas crenças entre leigos e brancos e revelou que os participantes que endossam mais fortemente falsas crenças sobre diferenças biológicas relataram classificações de dor mais baixa para um alvo negro. Já o estudo 2 estendeu essas descobertas ao contexto médio e descobriu que metade de uma amostra de estudantes de medicina e residentes brancos endossou essas crenças. Além disso, os participantes que endossaram essas crenças classificaram a dor do paciente negro como menor e fizeram recomendações de tratamento menos precisas. Eu sei que a história de hoje é muito pesada e estamos chegando também a 150 mil inscrenos. O que significa que somos uma comunidade de mais de 100 mil pessoas dispostas a estudar mais sobre a história da África e a história dos povos afrodiaspóricos e sobre todas essas questões que atravessam as nossas vidas. E você pode se tornar um grande colaborador deste canal. Torne-se membro do canal e com apenas R$ 6,00 você pode ajudar a manter estas pesquisas e que elas alcancem mais e mais pessoas. Mas você também pode enviar uma doação através da chave Pix que está na descrição do vídeo e também neste QR Code que está aqui na tela neste momento. É sempre muito importante para nós que continuemos as nossas pesquisas e possamos ajudar mais as pessoas a conhecerem estes assuntos e estes temas que são tão pouco ou quase nunca falados. E agora, voltemos à nossa história. Porém, esta história está para além do James Marion Sims. Ainda no século XIX, o médico da Filadélfia, Samuel George Morton, desenvolveu um estudo utilizando mais de mil crânios de seres humanos. Este acervo macabro de crânios humanos está no Museu de Arqueologia e Antropologia da Universidade da Pensilvânia. Mas qual era o interesse do médico Samuel Morton nestes crânios? Morton pretendia medir e comparar o tamanho médio dos crânios de diferentes raças, povos e grupos. A sua principal inovação nessa questão foi desenvolver métodos para avaliar a capacidade interna dos crânios na tentativa de estabelecer diferenças raciais entre os povos. Veja só. No entanto, ele partia de uma premissa preconceituosa e incorreta, a de que a chamada raça caucasiana possuía uma suposta superioridade sobre as demais. Ele se baseava nos estudos de Johann Friedrich Blumenbach, que é o precursor da frenologia. Em 1839, Samuel Morton publicou o livro Crânia Americana, influenciado pela frenologia, pelo hereditarismo e poligenismo. Ele estava buscando justificar a distinção biológica entre as raças. Em 1844, ele lançou o livro Crânia Egíptica, ampliando-lhe suas análises para o Antigo Egito e argumentando que as diferenças raciais entre crânios calcasóides, brancos supostamente, e negroides, eram imutáveis e presentes desde a Antiguidade, de forma que ele estabeleceu que negros e brancos eram biologicamente diferentes definitivamente. Ele, em seu livro Crânia Americana, no seu ensaio sobre a desigualdade das raças, ele disse o seguinte sobre os africanos. Por outro lado, todas as tribos do Congo, que são muito numerosas, são conhecidas pela indolência, pelo engano e pela falsidade. Os negros gostam proverbialmente de suas diversões, nas quais se envolvem com grande exuberância de espírito. E para eles, um dia de trabalho não é obstáculo a uma noite de folia. Como a maioria das outras nações bárbaras, as suas instituições são frequentemente caracterizadas pela superstição e pela crueldade. Eles parecem gostar de empreendimentos bélicos e não são deficientes em coragem pessoal. Mas, uma vez superados, eles rendem-se ao seu destino e acomodam-se com incrível facilidade a cada mudança de circunstância. Ele ainda afirma que os negros têm pouca invenção, mas fortes poderes de imitação, de modo que adquirem prontamente as partes mecânicas. Eles têm um grande talento para a música e todos os seus sentidos externos são notavelmente aguçados. O que diz respeito ao seu caráter intelectual, há muita diversidade de opiniões. Alguns autores estimam-no numa escala muito baixa, enquanto outros insistem que o germe da mente é tão suscetível de cultivo no negro como no caucasiano. Que há uma diferença considerável a este respeito nas diferentes tribos é geralmente admitido. Mas, até o momento, as vantagens da educação têm sido concedidas a eles de forma inadequada e casos de poderes mentais superiores têm sido extremamente raros. Isso está no livro Crânia Americana, onde ele realmente categoriza o negro como inferior intelectualmente em relação ao branco. Mas Samuel George Morton não foi o único médico desta safra da Universidade da Pensilvânia a construir uma medicina fundamentada na crença de superioridade biológica inata de pessoas brancas em relação a pessoas negras. O currículo médico do século XIX desta universidade, que era uma referência na medicina, não somente para os Estados Unidos, mas para o mundo, este currículo oferecia aos alunos o estudo de anatomia a partir da enorme coleção de cadáveres de pessoas negras, principalmente nesses corpos negros onde eles treinavam a medicina. De acordo com a historiadora Dina Berry, Filadélfia era a encruzilhada do comércio doméstico de cadáveres nos Estados Unidos. No século XIX, a escola médica da Pensilvânia ensinava uma versão de anatomia comparativa que destacava supostas diferenças inatas entre corpos brancos e de corpos de pessoas negras e também as supostas vulnerabilidades específicas a doenças e dores. No entanto, a Universidade da Pensilvânia se destacava pela ampla influência nacional do seu corpo docente e dos seus alunos, internacional também, uma influência muito grande internacional, que promoviam e difundiam ideias deste racismo científico. Muitos desses alunos fundaram novas escolas médicas no sul, publicaram estudos sobre as peculiaridades da saúde de pessoas negras e escravizadas, que eram conhecidas como medicina da plantação, e também ministraram em cursos de medicina racial. E você pensa que esses escritos médicos ficaram só nos Estados Unidos? Pois é. Em 1839, foi escrito no Brasil O Manual do Fazendeiro, ou Tratado Doméstico sobre as Enfermidades dos Negros. Nessa obra, existem algumas citações. Veja o que ele diz. A organização do negro difere da do branco, não só pela cor, como também por uma limitação em sua organização cerebral que lhe não permite levar ao mesmo grau de extensão das suas faculdades intelectuais. Contudo, a experiência, tendo hoje posto fora de dúvida que a inteligência é em razão composta da massa do cérebro em relação ao corpo, e tendo a observação demonstrado que o crânio do negro é mais apoucado do que o do branco, é evidente a abstração feita de todo o socorro da civilização que o primeiro poderá menos desenvolver a sua inteligência moral, e que, vivendo, por assim dizer, mais materialmente o maior número das suas enfermidades, deve pertencer à classe das físicas. De forma que essa ideologia racista foi profundamente disseminada não somente nos Estados Unidos, como ao redor do mundo. Haja vista que muitos desses estudos médicos influenciaram principalmente as escolas de medicina ocidentais e aqui no Brasil. Um destes médicos formado na Universidade da Pensilvânia foi o William Henry Holcomb. William Holcomb nasceu em Lynchburg, na Virgínia, em 29 de maio de 1825, de uma antiga família da Virgínia. O seu avô havia servido no exército continental e o seu pai era um médico também desta velha escola. O doutor William Holcomb foi enviado para a Universidade da Pensilvânia e graduou-se em 1847. Ele afirmou o seguinte, O negro não é um homem branco com pele negra, mas senão uma espécie distinta, pelo menos com uma variedade permanente da raça humana. Ele possui peculiaridades físicas, étnicas e psicológicas que o diferem de todas as outras raças de homens e é por estas, e não por teorias a priori de qualquer espécie, que o seu estatuto moral, social e político deve ser determinado. O crânio do negro é muito grosso, denso e forte, resistindo maravilhosamente aos ferimentos e ao efeito do calor. Conseguem perceber? Ele acreditava que as pessoas negras, os afro-americanos, tinham menos sensibilidade à dor do que os brancos e mais resistência ao calor do sul. Holcomb, este médico, ele concluiu que as peculiaridades raciais provam que o negro é organicamente constituído para ser um trabalhador agrícola em climas tropicais, uma forte máquina animal. percebam aqui que o argumento é utilizado para justificar que pessoas africanas ou seus descendentes negros e negras são adaptáveis ao calor, mas também às condições degradantes. Ele ainda afirma no seu artigo características e capacidades da raça negra. Doutor Knox em Race of Man, ele afirma que cada músculo e nervo no corpo diferem entre as raças branca e negra. Os órgãos abdominais e sexuais são mais desenvolvidos na raça negra e seu sistema nervoso é descrito como menos sensível do que o dos brancos, o que supostamente os faria sentir menos dor e dormir mais profundamente durante doença. Em relação à força física e resistência, considera-se que a sua capacidade seja moderada, inferior à dos brancos e dos indígenas americanos. Doutor Pritchard, ele argumenta que os africanos possuem uma estrutura corporal de firmeza e densidade superiores à de outros povos. O tórax, o tamanho dos pulmões e a capacidade respiratória são descritos como menores nos negros em comparação aos brancos, com menor consumo de oxigênio e emissão de gás carbônico. Eles demonstram tolerância à dor, muitas vezes suportando o sol direto, o que, segundo os autores, os adequaria aos trabalhos em plantações de algodão e cana-de-açúcar em climas quentes, onde a atividade física intensa afetaria negativamente os brancos. Em contraste, são considerados mais sensíveis ao frio, sendo prejudicados por climas mais frios. O que é uma inverdade e nós já temos uma aula aqui onde nós tratamos sobre essas duas questões. Temos uma aula aqui que trata tanto com relação à questão da superioridade da força das pessoas negras que foi utilizada para justificar a exploração física dessas pessoas, quanto também esse mito de que pessoas negras não são adaptadas ao frio. Eu deixarei essas duas aulas aqui na descrição do vídeo para você conferir após esta aula. Ele continua dizendo sobre a supervisão sobre a supervisão dos brancos no sul dos Estados Unidos supunha-se que os negros teriam melhores condições de saúde e longevidade enquanto no continente africano viveriam em condições de barbarismo com menor expectativa de vida e envelhecimento precoce. Ele está sugerindo aqui que eles viveriam melhor como escravizados numa terra distante do que nas suas próprias terras. Ele também tinha a teoria de que os negros tinham menos reações a doenças febris e resistência à febre amarela, um ponto ressaltado por Dr. Roos que considerava os negros como anjos negros prontos para cuidar dos brancos durante epidemias, embora a proteção não fosse absoluta e em alguns casos as febres afetassem os negros mas de forma mais leve. E sobre isso eu quero contar uma história que é cruel mas é importante conhecer. John Brown, um homem escravizado em uma plantação no condado de Baldwin na Geórgia, nas décadas de 1820 e 1830 ele foi emprestado a um médico Dr. Thomas Hamilton que era obcecado em provar que existiam diferenças fisiológicas entre pessoas negras e brancas. Ele realizou diversos experimentos no corpo do Brown. Brown, ele escapou para a Inglaterra alguns anos depois e registrou suas experiências em uma autobiografia publicada em 1855. O título dela é Vida de Escravo na Geórgia uma narrativa da vida sofrimentos e fuga de John Brown um escravo fugitivo agora na Inglaterra. Veja só o que ele narra ele ordenou que um buraco fosse cavado no chão com três pés e meio de profundidade por três pés de comprimento e dois pés e meio de largura. Deste buraco uma quantidade de casca de carvalho vermelho seca foi lançada e o fogo foi aceso. Foi deixado queimar até que o buraco se aquecesse como um forno quando as brasas foram retiradas. Uma tábua foi então colocada no fundo do buraco e sobre ela um banco. Tendo testado com um termômetro o grau em que o poço estava aquecido o doutor ordenou que eu me despisse e entrasse. O que eu fiz? Apenas minha cabeça estava acima do solo. Ele então me deu um remédio que ele havia preparado e assim que eu estava no banco vários cobertores molhados foram presos sobre o buraco e escantilhões colocados sobre eles. Isso era para manter o calor. Logo começou a me afetar mas embora eu tentasse muito me manter contra seus efeitos em cerca de meia hora eu desmaiei. Eu fui então retirado e revivido. O doutor anotando o grau de calor quando eu saí do poço. Eu costumava ser colocado entre a luz do dia e escuro depois de ter feito meu trabalho diário pois Stevens não era homem de perder mais do trabalho de seus escravos do que ele poderia ajudar. 3 ou 4 dias depois o experimento foi repetido e assim por diante por 5 ou 6 vezes o doutor me permitindo alguns dias de descanso entre cada tentativa. Seu objetivo era verificar qual dos medicamentos que ele me administrou nessas ocasiões me permitiu suportar o maior grau de calor. Ele descobriu que o chá de pimenta caiena atingiu esse objetivo e uma coisa muito boa ele fez com isso. Assim que voltou para casa ele anunciou que havia descoberto um remédio para a insolação. Consistia em pílulas que deveriam ser dissolvidas em uma dose de chá de pimenta caiena sem a qual ele disse as pílulas não produziriam nenhum efeito. Nem vejo como elas deveriam ter feito isso pois eram feitas apenas de farinha comum. No entanto ele conseguiu colocá-las em uso geral e como pediu um bom preço logo percebeu uma grande fortuna. Tendo completado sua série de experimentos comigo no poço aquecido e me permitindo alguns dias de descanso fui colocado em uma dieta e então durante um período de cerca de três semanas ele me sangrou a cada dois dias. No final desse tempo ele descobriu que eu estava falhando então ele parou e eu tive um mês de descanso para recuperar um pouco de força. Ao término desse tempo ele começou a trabalhar para verificar o quão profunda era minha pele preta. ele fez isso aplicando bolhas em minhas mãos pernas e pés que carregam as cicatrizes até hoje. Ele continuou até que ele puxou a pele escura entre a parte superior e a inferior. Ele costumava me fazer bolhas em intervalos de cerca de duas semanas. Ele também tentou outros experimentos comigo nos quais não posso alongar. No total e do início ao fim fiquei em suas mãos em tratamento por cerca de nove meses no final do qual fiquei tão fraco que não era mais capaz de trabalhar nos campos. Nunca me deixaram parar devo dizer durante todo esse tempo embora minha força física falhasse diariamente. Stevens sempre me manteve empregado em trabalho duro enquanto eu pudesse fazê-lo e em trabalho mais leve conforme minha força ia embora. Por fim percebendo que os experimentos do doutor tinham me reduzido tanto que eu era inútil no campo ele me colocou em seu antigo ofício de carpintaria e marcenaria que aceitei com muita facilidade e logo me apaixonei. Não sei o que fez Stevens ser tão cruel conosco pobres escravos. Todos nós levamos uma vida terrível. Veja só Hamilton era um médico respeitado e administrador da academia médica da Georgia. Como muitos outros médicos da época no sul dos Estados Unidos e em outros lugares ele também era um rico escravizador e proprietário de plantação que tentava utilizar a ciência para justificar a crença de que havia diferenças fisiológicas entre negros e brancos. Ao longo da história dois mitos fisiológicos se perpetuaram e se infiltraram no consenso científico permanecendo de forma firme e arraigados na educação e na prática médica inclusive contemporânea. O primeiro mito é de que os negros eram insensíveis à dor enquanto o segundo sugeria que tinham pulmões mais frágeis e que deveriam ser fortalecidos por meio do trabalho intenso. Em 1787 no seu manual um tratado sobre doenças tropicais e sobre o clima das índias ocidentais o médico britânico Benjamin Mosley ele defendia a ideia de que pessoas negras eram mais resistentes a procedimentos cirúrgicos do que pessoas brancas. Ele observou que o que seria a causa da dor insuportável para um homem branco um negro quase desconsideraria. E para corroborar essa visão do Mosley ele ainda relatou amputeia as pernas de muitos negros que seguraram a parte superior do membro eles mesmos. Samuel Cartwright médico e professor de doenças dos negros na Universidade de Louisiana atual Universidade de Tulane ele foi o autor de um artigo muito influente intitulado relatório sobre as doenças e peculiaridades físicas da raça negra e foi publicado em maio de 1851 no jornal de cirurgia médica de Nova Orleans nesse texto Cartwright ele descreve supostas diferenças físicas entre brancos e negros como a alegação de que pessoas negras teriam uma capacidade pulmonar reduzida para ele o trabalho forçado era terapêutico pois ajudaria a vitalizar o sangue corrigindo esse suposto problema de forma ainda mais chocante Cartwright defendia a ideia de que os escravizados eram propensos a uma doença mental que ele chamou de draptomania ou draptomania que explicaria sua inclinação a fugir dos escravizadores ignorando obviamente que as condições desumanas que levavam essas pessoas a tentarem escapar daquela condição e ele afirmava sem excitação que essa doença surgia quando os escravizados eram tratados com gentileza ou como iguais e a prescrição para evitar a draptomania essa vontade de fugir era clara chicotear o diabo para fora deles mas isso não é coisa do passado mas também do presente o professor Xavier Bobia chefe do serviço de urgência do hospital universitário de Montpellier ele coordenou um estudo na França impactante que foi publicado em 2024 no jornal europeu de medicina de emergência o estudo revela que os pacientes negros eram significativamente menos propensos a receber tratamento de emergência em comparação com os pacientes brancos e que as mulheres independente de serem negras ou brancas tinham menos probabilidade de receber o tratamento necessário em comparação com os homens a ideia de negros mais fortes por exemplo está por trás do racismo obstétrico contra mulheres negras no Brasil e nas Américas e sobre isto a pesquisadora Maria do Carmo Leal da fundação Oswaldo Cruz ela fala em seu artigo acorda a dor iniquidades raciais na atenção pré-natal e ao parto no Brasil neste estudo foi demonstrado dentre outras coisas que em comparação com as mulheres brancas mulheres negras tinham 50% de chances a menos de receber anestesia durante o procedimento do parto o corpo da mulher negra é visto como aquele que não sente dor e por isso lhe dispensa um tratamento inadequado fugindo muitas vezes dos protocolos do Ministério da Saúde para a atenção primária na realização dos partos e parece que algo tão longe mas nós podemos simplesmente conectar as raízes deste preconceito destas ideias preconceituosas e racistas com o início do racismo científico com o doutor Sims nos Estados Unidos da América a história que compartilhamos hoje ela revela um legado profundo e doloroso de desumanização e preconceito que ainda persiste na medicina e na sociedade e sobre isso nós falaremos em uma outra aula sobre o racismo em ambientes hospitalares ou racismo médico a luta das mulheres negras escravizadas sob os bisturis do doutor James Marion Sims assim como os experimentos cruéis realizados por médicos como Samuel Morton William Henry Holcomb eles expõem não apenas a brutalidade da exploração racial mas também essas ideologias errôneas e racistas que moldaram a percepção contemporânea do que é a dor nos corpos de pessoas negras sabe o preconceito racial na avaliação da dor foi documentado em estudos recentes também e não é apenas um resquício do passado mas um reflexo de um sistema que ainda perpetua essa desigualdade e o racismo na medicina e incrivelmente até hoje o Brasil ainda não produziu sequer um estudo quantitativo em relação à questão da dor nos corpos negros e no Brasil que corpos foram e são utilizados para os estudos de medicina veja só a maioria dos corpos utilizados nas universidades de medicina nos institutos de anatomia são cadáveres de pessoas negras e são intensamente utilizados para pesquisas e estudos de anatomia por médicos e estudantes de medicina do Brasil ou seja a maior parte dos médicos do Brasil são brancos e se formam estudando em corpos de pessoas negras ou seja cadáveres negros estudantes de medicina brancos de forma que até não muito tempo atrás pessoas negras só entravam em cursos de medicina como cadáveres e você o que achou desta história você já enfrentou o preconceito racial em seu atendimento à saúde se sentir vontade de compartilhar deixe aqui o seu relato nos comentários vamos fortalecer a luta pela saúde das pessoas negras no Brasil e lembre-se tudo tem história tudo é história a vida e o corpo de pessoas negras tem muita história ainda que dolorosa e vim aqui contar pra você Música 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 Música